O primeiro dia do Festival Asga o fez ressoar por Maputo musicalidades africanas e europeias e nem a ausência do maliano Salif Keita, cabeça de cartaz do evento, abalou a animação das cerca de 2 mil pessoas que assistiram ao espetáculo. Nunca vi Salif Keita cantar ao vivo, queria ver ele tanto, mas felizmente não apareceu, mas sim, o chão está, está muito bom. O market de bebida também está muito bem posicionado, as músicas, o som, a qualidade de pessoas, está perfeito, está para estar, para curtir. Eu amei o espetáculo também. Sem Salif Keita, com o artista zimbabueano Oliver Motokuzzi, a responsabilidade de animar o palco principal do evento. A atuação da artista Cristine Salem, das Ilhas Reunião, foi também um ponto alto da noite, marcada ainda pelo espetáculo dos Projetos de Trânsito, de Moçambique, dos suíços Imperial Tiger Orchestra e dos franceses Akala Webe. Esta é a 4ª edição do Festival de Músicas do Mundo Asgo, que quer transformar Maputo, a capital da cultura da África Austral. Falando do Festival Asgo, nós somos apologistas e fãs da música de boa qualidade, sem limites, ok? Desde a música rock, hip hop, música de fusão africana, música de todas as partes do mundo. Por isso, eu prefiro, e nós também, em algum prêmio, nós chamamos o Festival Asgo de Festival de Músicas do Mundo. O rapper português Sam Daquida encerra as atuações da 2ª e última noite do festival, que vai contar com a atuação da artista cabo-verdiana Mayra Andrade e das moçambicanas Isabel Novela e Holanda Cacana.